O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 27 de junho. Terceira edição da Expo Rio Turismo começa hoje e vai até domingo na Lagoa, na Zona Sul. Segue programação cultural em Petrópolis, na região serrana, pelos 80 anos do Quitandinha. Peça teatral traz reflexão sobre a natureza humana em espetáculo no centro do Rio. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom Dia Lerge. Durante a audiência da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Lerge, a Polícia Civil apresentou a sala de depoimento em que a criança e o adolescente prestam esclarecimentos sobre violência e abuso sexual. O idealizador do projeto foi o delegado titular da 25ª DP, que implantou a oitiva especializada, o que tem ajudado bastante nas investigações. A responsável pelos depoimentos é a inspetora da Polícia Civil, Rafaela Silva, que antes de ser policial, foi professora. A habilidade para lidar com as crianças contribui para o esclarecimento de fatos de violência. A importância da sala, ela consiste na proteção e em afastar a revitimização dessas crianças e adolescentes que, quando atuamos, quando a Polícia Civil atua, o dano já aconteceu. Do ponto de vista da autoridade policial, ter uma sala instalada na própria delegacia realmente agiliza a resposta a esses crimes, que na maioria das vezes são crimes bárbaros, crimes que chocam a população. E, por outro lado, também confere segurança para a autoridade policial. O objetivo da sala primordial é fazer com que a criança, primeiro, se sinta confortável de estar ali, para que ela não queira sair correndo no primeiro momento. E, segundo, ela ter confiança. Bom, essa pessoa que está aqui, ela entende de criança, ela vai conseguir entender sobre o que eu estou falando, ela vai conseguir respeitar aquilo que eu estou sentindo. Então, o maior objetivo é esse acolhimento, porque a primeira coisa que a criança e o adolescente precisam é desse acolhimento, para depois a gente iniciar todo o processo de investigação, de colheita de provas. A primeira coisa é a criança se sentir acolhida. É muito importante que a criança e o adolescente se sintam à vontade quando forem depor de uma situação tão difícil, que, na maioria das vezes, é um abuso sexual, essa violência tão trágica. E, normalmente, acontece intrafamiliar, dentro da sua própria família. Então, nós precisamos ter todas as condições para que essa criança ou adolescente possa relatar o que aconteceu. Ter a rede de proteção para fortalecer o combate à violência à criança e ao adolescente é muito importante. Outro fator essencial é a educação aliada ao ensino de tempo integral com programas de inclusão social de crianças autistas, com síndrome de Dow e outras deficiências. Tudo com o apoio do poder público, que não pode estar ausente. Eu acho que, para a gente cessar ou diminuir muito a violência contra a criança e adolescente, precisamos que o poder público faça com que as leis sejam cumpridas, né? Existem muitas leis para crianças e adolescentes, o próprio ECA, e, na maioria das vezes, não é cumprido. Existe, mas não é cumprido. Então, nós precisamos que as políticas públicas sejam cumpridas, mas também tenho a certeza absoluta que, para que a violência contra a criança e adolescente diminua ou acabe, precisa da parceria do poder público com a sociedade civil. Eu entendo que essas políticas públicas serão eficazes quando o Estado chamar parceiros da sociedade civil, parceiros que já fazem esse trabalho de defesa da criança e do adolescente, que combate essa violência, e que, muitas vezes, fazem esse trabalho sem nenhum apoio sequer do poder público. Então, é necessário que o braço forte do Estado seja oferecido a essas entidades que já fazem esse trabalho, a fim de que, realmente, nós não fiquemos limitados a audiências públicas. A luta pelo respeito às crianças e adolescentes deve ser a prioridade sempre. Medidas como investir nas escolas, na área esportiva, nas vilas olímpicas e nas comunidades que sirvam de incentivo e ajudem no futuro de novas gerações. Essa audiência pública nos brindou com muita informação sobre como prevenir, porque quando a violência já está estabelecida, o dano já foi feito. O que eu tentei lembrar aqui, como neurocientista, é que esse cérebro precisa da inocência. E se a violência chega, essa inocência perdida, a criatividade vai embora. E quem pode proteger é o convívio. O convívio gerado numa escola, o convívio gerado na prática esportiva, o convívio gerado numa comunidade que conhece o comportamento diário de uma criança e, quando ela é vítima de algum maus-tratos, ela parece diferente e esse professor ou esse coleguinha pode detectar o que nem a criança percebe. Então, o que a gente precisa hoje não é de mais leis, é que essas leis sejam cumpridas. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Fenilcetonúria. Essa doença genética não tem cura, mas o tratamento é fundamental para garantir a qualidade de vida da criança e evitar problemas como atraso do desenvolvimento intelectual e distúrbios psiquiátricos. Eu vou chamar a repórter Flávia Espíndola, que está na APAI da Tijuca e vai trazer mais informações sobre a doença. Bom dia, Flávia! Bom dia, Vicente! Bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerje. É isso mesmo, o tratamento é fundamental e inclui também uma dieta bem restritiva e rigorosa. Por isso, eu estou aqui com a nutricionista Bruna Bardiella, aqui da APAI Rio, para explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Bruna, primeiro eu queria que você falasse para a gente como que se detecta essa doença. Bom, bom dia! Na verdade, todas as doenças raras genéticas, elas são detectadas através do teste do pezinho e a fenicetonúria é uma delas. Então, por isso que é tão importante, entre o terceiro e quinto dia útil da vida do bebê, ser realizado esse teste para a gente poder rastrear e detectar essas doenças. Agora, quais problemas que podem ser causados aí na criança que não fizer esse tratamento? Tiver essa doença detectada aí no teste do pezinho, né? E não realizar o tratamento. Então, a fenicetonúria, ela é importante que seja rastrada e detectada o quanto antes para a gente conseguir entrar com esse tratamento. Alguns sinais, sintomas que a gente consegue perceber quando essa criança não tem o tratamento adequado, é realmente uma irritabilidade, um pouquinho de agressividade por conta dessa irritabilidade, dermatite, casquinhas na cabeça. E aí, a longo prazo, sem esse tratamento, a gente vai poder identificar um atraso no desenvolvimento global dessa criança, né? Então, um atraso intelectual em múltiplo. Agora, a dieta para essas crianças são bem restritivas, né? Se você puder falar para a gente a respeito de como que é essa dieta, quais são os alimentos, assim, pelo menos os principais que são restritivos nesse sentido? Sim. É uma doença, na verdade, é um tratamento um pouco difícil de fazer, né? Mas a dieta é com base em restrição em alimentos fontes de fenilalanina, principalmente proteínas animal e vegetal. Então, as carnes, peixe, ovo, algumas leguminosas, nozes, eles realmente são retirados da dieta desse paciente e o uso de uma fórmula isenta de fenilalanina, então, é uma fórmula especial, a gente faz parte desse tratamento. Então, acaba que é uma alimentação não tanto diversa, mas tem bastante folhas, tem bastante cereais, legumes, tubérculos, frutas, legumes, e a gente vai adaptando de acordo com o curso da doença. Tá certo, muito obrigada, Bruna. A gente também está aqui com a superintendente da APAI Rio, a Márcia de Carvalho. Márcia, além das crianças com fenil, quais outras doenças vocês também atendem aqui na APAI Rio? Bom dia. Nós temos hoje no teste do pezinho 54 patologias. É o primeiro estado do Brasil que conseguiu pegar todas essas 54 patologias, que, na verdade, são grupos de doença. Então, nós temos aí a detecção de hipotiroidismo, fenil, toxoplasmose, as aminoacidopatias, galactosemias, G6PD e mais algumas. Então, aqui na APAI Rio, nós fazemos a triagem, ou seja, todo o papel filtro que é triado em todo o estado do Rio de Janeiro, que é coletado nos postos de coleta, eles vêm para cá, aí vai para o nosso laboratório, no nosso laboratório ele é cadastrado, e a gente faz o processo de triagem, de análise no laboratório e a busca ativa. Todas as crianças que têm algum tipo de, primeiro, a suspeita, ele é reconvocado para poder ou fazer uma nova coleta, ouvir aqui na APAI para poder fazer uma coleta aqui, e caso tenha confirmação, eles passam por uma primeira consulta na APAI. E nós fazemos o acompanhamento da fenicetonúria e hipotiroidismo, porque essas duas patologias, eles podem levar a deficiência intelectual múltipla. Então, faz parte da nossa missão a prevenção. Então, o teste do pezinho, ele faz parte da missão da APAI, de todas as APAIs, porque faz parte da nossa prevenção. E como procurar um atendimento numa APAI? Bom, nós não temos só o serviço de triagem neonatal. No estado do Rio, a triagem neonatal acontece somente na APAI do Rio de Janeiro, mas nós temos 64 APAIs pelo estado inteiro. Então, nós temos atendimento a pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo. No momento, na área da saúde, nós estamos com centro multidisciplinar de reabilitação para pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo, onde nós trabalhamos com terapias, acompanhamento continuado, isso na área da saúde. Na área da assistência social, nós fazemos acompanhamento a famílias. Então, as famílias que têm pessoas com deficiência intelectual e autismo, elas podem procurar a APAI, elas passam por um processo de triagem. Nós trabalhamos fortemente o fortalecimento de vínculos, a convivência familiar, a socialização, a interação, a inserção no mundo do trabalho. Nós trabalhamos de uma forma para que eles comecem a cada vez mais estarem se sentindo incluídos e também para que a sociedade os veja como pessoas, pessoas que não têm apenas uma deficiência, são pessoas normais. A APAI Rio é a primeira APAI do Brasil e está fazendo este ano 70 anos. Então, da APAI do Rio de Janeiro surgiram 2.258 APAI espalhados por todo o país. Então, é importante a gente estar passando essa mensagem. Está certa a importância da APAI para todo o estado do Rio de Janeiro. A APAI Rio, principalmente, que Vicente completou 70 anos, completa 70 anos esse ano e foi a primeira APAI. Então, você vê que vários trabalhos são realizados aqui por eles e o tratamento realmente das crianças com fenil é fundamental. E aí, quem tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato com a APAI Rio. Voltamos ao estúdio. Excelente trabalho, né, Flávia, que a APAI faz pelo estado do Rio de Janeiro todo. E também é importante destacar que os pais precisam levar os bebês para fazer esse teste de pezinho tão rápido, tão fácil de fazer e que detecta tantas doenças que podem ser prevenidas. Muito obrigado. Agradece a presença das duas. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O governo do Rio promove a terceira edição da Expo Rio Turismo de hoje até domingo no Complexo Lagum, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. O evento marca a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado. Durante os quatro dias de evento, a Expo Rio Turismo vai apresentar experiências focadas nos diversos segmentos que serão apresentados em espaços exclusivos, além de atrações culturais. Haverá também uma área instagramável, onde os visitantes poderão levar uma lembrança das belezas do Rio de Janeiro, além de curtir a mostra do artesanato fluminense, o espaço gastronômico e shows com grandes nomes da música brasileira. Mais de 92 mil visitantes já passaram pelo Centro Cultural Sesc Quitandinha em apenas um mês de exibição da Mostra dos Brasis, Arte e Pensamento Negro. Esse recorde de público no Sesc de Petrópolis foi para ver uma das mais abrangentes exposições dedicadas exclusivamente à produção de artistas negros. São sete núcleos temáticos que têm como referência o pensamento de importantes intelectuais negros da história do Brasil. As 384 obras ocupam o Salão e Área Externa do Quitandinha, que está completando 80 anos em 2024. Atividades educativas, debates e palestras também fazem parte da programação, totalmente gratuita. Dos Brasis, fica em cartaz até o dia 27 de outubro. A peça O Fim do Teatro promove reflexões lúdicas e profundas sobre os bastidores do teatro, as complexidades das relações familiares, as angústias do pensamento e os diferentes caminhos que podemos escolher. Entrelaçar o real e a representação como a maior forma de se conectar com as angústias em um momento em que a humanidade foge de lidar com os verdadeiros problemas, é o enredo deste espetáculo, que mostra os conflitos de dois irmãos que herdam um teatro abandonado. São três narrativas entrelaçadas. A de dois irmãos que herdam esse palco, a de funcionários do local e a encenação do clássico Caim e Abel. A peça em cartaz no Teatro Glaucio e Rocha, no centro do Rio, tem duas sessões hoje, às 5 da tarde e às 7 da noite, com intérprete de Libras. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário. Lembrando que a sessão de hoje acontece daqui a pouco, a partir das 10h30 da manhã. Em segunda discussão, o projeto da deputada Índia Armelal e do ex-deputado Otoni de Paula Pai, que cria o programa Além dos Olhos, para capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças e adolescentes. Em segunda discussão, também, uma proposta do deputado Fred Pacheco, que altera a redação da lei sobre as vagas para pessoas com deficiência em escolas próximas às residências. Em primeira discussão, o projeto da deputada Marta Rocha, que cria o Banco de Pedidos de Remoção. Esse banco vai concentrar todos os pedidos de remoção voluntária que forem feitos por policiais civis de qualquer carreira e será administrado pelo órgão de pessoal da Secretaria Estadual da Polícia Civil. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Rodrigo Amorim, que assegura o direito de transporte do animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no estado do Rio. Em primeira discussão, um projeto do deputado Carlos Macedo, que inclui os restaurantes populares na lei que obriga o uso em cardápios de produtos de pescadores, aquicultores e produtores rurais do estado. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Vinícius Cozolino, que pede a implantação da política estadual de qualificação técnica para o jovem tutelado. E na pauta, um projeto das deputadas Tia Ju e Marta Rocha, que altera o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público para incluir as candidatas a cargos eletivos nessa legislação. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Arraial do Cabo está nublado, 24 graus nesse momento, e Guaba Grande também nublado, 24 graus. 18 graus agora nesse momento em Miguel Pereira, que está com sol. E Sapucaia está nublado, 20 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. O dia amanheceu nublado, em algumas regiões o sol apareceu. Agora você vê aí a Baía de Guanabara, bastante cinza. Ponte Riniterói com bastante movimento, como sempre. Ilha Fiscal, nesse momento faz 24 graus, uma temperatura mais baixa em relação a ontem. A máxima prevista para hoje é de 27 graus e pode chuviscar à noite. E tem alerta de ressaca aqui no Rio de Janeiro. de hoje a sexta-feira, com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura. Hoje é bom evitar estar perto do mar ou entrar no mar. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri